Fala meus amigos do Space Play Cell! Neste vídeo eu vou te mostrar essa caixa extraordinária mutante da Sumire. E nesse vídeo eu vou mostrar tudo sobre ela, o seu design, sua potência e como operar ela. Dá o play! Acabei de receber essa caixa da Sumire Mutante. Eu já abri e vou mostrar para vocês o que é que vem nessa caixa e o que é que ela tem de bom. Já estou aqui com a caixa da Sumire Mutante e quero lhe mostrar o que acompanha essa caixa extraordinária. Acompanho com ela o microfone, certo? O microfone com fio, uma qualidade muito boa. Vem também o controle sem fio que você pode estar utilizando. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre ele, certo? Vem também o carregador e o manual de usuário para você saber como manusear. E também eu vou te mostrar o que ela tem de bom nesse vídeo. Sem muita enrolação, já estamos aqui com a caixa da Sumire Mutante. Olha o seu design muito bonito. Sem falar a proposta que a Sumire trouxe desses LEDs, tá? Em formato triangular. E quando você coloca uma festa no escuro, ele chama muita atenção. É um LED muito bonito. Ela possui um falante Wouper de 12 polegadas. E ela é composta por esse plástico ABS, que é um ótimo plástico e é muito utilizado pela Sumire. Ela possui um painel frontal que eu vou te mostrar que é cheio de funcionabilidade. Muito prático e muito interessante. Ela pesa cerca de 6 kg e por isso ela acompanha essa alça retrátil que vai quebrar um galho danado para você transportar. Podemos ver que na traseira dela, a gente tem um acabamento muito bem feito, um material muito bem resistente, tá? Ela vem com essas rodinhas que vai te facilitar demais o seu uso. E o mais interessante, ela vem com essa entrada para pedestal. Para você estar utilizando nas ruas, para quem é evangélico fazer buco tampal. Para você que gosta de fazer uma palestra, colocar ela no palanque. Então assim, a Sumire acertou demais nesse modelo, nesse design da Mutante. E olhando bem para ela, sim, a gente pode ver que ela é bem robusta, aparenta ser muito potente. Na sua descrição diz que ela tem 450RMS de potência. Mas espera aí, será que ela é boa mesmo? Vamos ver! E aí galera, gostaram? Lembrando que não estava nem com 50% da sua potência. Ela vem com uma função muito boa e interessante, que é de passar pastas, tá? E eu quero mostrar para vocês aqui também algo interessante do seu painel. Partindo aqui para o seu painel, podemos ver aqui, certo? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto